A Academia Caxiense de Letras recebeu a 17ª edição do Sarau na Pele da Palavra, em homenagem ao poeta Carvalho Júnior. Aliás, 4 de outubro também foi a data do aniversário do saudoso poeta, que se estivesse vivo, completaria 36 anos. O evento foi realizado pelo Instituto Poeta Carvalho Júnior. É um momento muito importante, principalmente pela questão da data. Então, hoje, estarmos comemorando, que seria a data do aniversário do Sarau na Pele da Palavra, um mês de poeta, com poesia e muita música e muita fé. É algo prazeroso. Temos várias pessoas de fora, várias poetas, que vieram para prestigiar. E também temos um outro momento muito importante, que é a questão da premiação do nosso concurso de poesia, e hoje também vamos ter novidade para o próximo concurso. Então, assim, é muita satisfação, muita gratidão, que Carvalho Júnior está presente conosco aqui nesse momento. O evento contou com apresentações artísticas e culturais, do Grupo Cultural Abraçar de Caxias, recitação de poesias pelos alunos do Colégio Gonçalves Dias, onde Carvalho Júnior também foi diretor, além de prestar homenagens a três nomes da literatura. Rodrigo Baima, membro fundador da Academia Caxiense de Letras, Nuno Rao, professor e coeditor da revista Malarmagens, e Alzerina Pinho, advogada e poetisa. O Carvalho Júnior, para além de ser uma pessoa excepcional, de ter sido uma pessoa excepcional, e que contagiava todo mundo com a sua bondade, o seu talento, o seu espírito coletivo, o seu espírito de reunião de pessoas. Para além disso, ele tinha uma poesia, deixou para nós uma poesia de uma excelente qualidade, uma poesia que fala muito dessa terra aqui, que eu conheço ainda pouco, que é preciso conhecer mais, mas eu conheço muito através da poesia do Carvalho. Já no fim da, vamos dizer, da corrida, uma corrida de João Silvestre, uma no papel, e sabe, com orgulho, porque diz, eu ainda sou lembrado, eu ainda não morri, porque tem gente que morre, e isso, o orgulho que eu tenho, é grande. É grande, eu agradeço, e dou a todos vocês, meus carinhas, e por essa minha terra amada, eu dou meu coração. Logo depois, ocorreu a entrega da premiação dos vencedores do concurso literário Poeta Carvalho Júnior. Das dez poesias selecionadas, com participantes de várias partes do país, foram premiadas as três primeiras, e as demais receberam menções honrosas. Em terceiro lugar, ficou Maria Cecília Roger Paranhos, com o poema Mulher de Sal, do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, Antônio Augusto Costa Martins, com o poema Cangapara, de São Luís do Maranhão. E em primeiro lugar, Ayrton Souza foi o vencedor, ele é de Marabá, no Pará, com o poema O Amor São Girândulas Nas Mãos de Deus. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de vencer o Carvalho do Filho. O Carvalho, mas a semente que ele plantou, resultou nessa festa belíssima, e que eu fico super feliz de participar. E agradecer, agradecer imensamente a nós na rede, pela iniciativa, pela manutenção, essa chama de literatura, essa fecha de poesia, de literatura, que proporciona pessoas como eu, que não for conhecido na área da poesia, da literatura, e participar uma festa de literatura. Um projeto como esse, um prêmio como esse, a criação do instituto, o funcionamento de uma academia como essa, faz pessoas como eu acreditar na literatura, acreditar que é possível continuar. Oh, mestre, fazei que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é tanto que se recebe. Não, 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 não.